Olá pessoal, nós estamos de volta então, né, dando continuidade, então vamos para a segunda parte aqui da nossa aulinha sobre flutuações, né. Eu, no primeiro vídeo, nós conversamos um pouco sobre teoria, etc, sobre o que esperar de tecidos assim, e agora nós vamos partir para a prática propriamente dita, né. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que a coisa está organizada. Atrás do pente eu tenho uma régua, e essa régua, que na verdade é uma navete, que eu tenho um pouquinho mais longa, ela tem a função aqui de abaixar alguns fios, né, que eu preciso para que o meu fio da trama, o fio bucle, né, que eu estou usando para fazer esse detalhe, ele passe por cima de um conjunto de três fios, tá, então é essa a ideia. Eu já expliquei para vocês, eu estou fazendo flutuações três por um, então passa por cima de três e por baixo de um. Para que eu tivesse uma distribuição uniforme, eu tive que fazer alguns cálculos, né, dentro daquilo naturalmente que eu estava buscando, eu estou querendo fazer um outro cachecol, né, então não pode ser uma peça muito larga, né, E aí eu cheguei aqui num número dentro do pente, dentro do pente que eu escolhi, que é um pente dois para um, né, que eu queria, assim, uma coisa bastante espalhada, que não ficasse compactado, né, a gente já conversou sobre esse problema no primeiro vídeo. Então, de acordo com o pente que eu tenho, de acordo com o que eu estou buscando, eu, então, cheguei num número aqui de fios totais do urdume de 43, né, Eu tenho um fio, eu tenho um número ímpar de fios aqui que calharam bem de ficar bem distribuídos, né. Aí, só falando rapidamente da conta, né, vocês veem aqui que eu consigo ter uma beirada, né, que é igual a outra do outro lado, e no meio nós temos, então, as flutuações que ficaram distribuídas, né, esse conjunto aqui são um total de dez conjuntos de três fios, né, Se a gente contar aqui cada flutuação, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, Cada flutuação está passando por cima de três fios do urdume, né, se eu tenho um total de 43, portanto, se eu tirar 30, que é o total de fios aqui que estão envolvidos nessas flutuações, eu tenho um resto de 13 fios. Esses 13 fios, então, eles não estão participando do desenho, né, mas eles têm que estar, estão envolvidos na trama de alguma maneira. Então, eu tenho aqui dois fios de cada lado que estão fazendo justamente as extremidades laterais, né, Dois pra cá e dois pra cá, então, de 13, se eu tirar quatro, eu tenho nove, né, E no meio, então, tem que sobrar nove fios, né, que vão estar levantados no momento em que eu fizer essa flutuação, né. Então, só mostrando pra vocês aqui, eu levantei, né, eu levanto a régua dessa maneira, Porque eu vou, eu vou executar, eu vou executar o trabalho, eu vou executar as flutuações com o pente embaixo, Então, eu levanto alguns fios e abaixo alguns, olha, qual que é o resultado disso aqui? O resultado é que esses fios, eles se mantêm levantados, porque é exatamente isso que tinha que acontecer, certo? Se eu coloco o pente embaixo, os fios das fendas, eles vão ficar pra cima, mas, ao mesmo tempo, eu abaixo Abaixo outros fios das fendas com a minha régua, tá? Então, a régua aqui, na verdade, ela tem uma função de abaixar alguns fios, né, Dependendo da situação, eu posso usar a régua pra levantar alguns fios em algumas situações, ok? Então, nessa situação em especial, eu quero que abaixe, porque se eu abaixar, eu tenho, então, três fios, olha, Eu tenho três fios que vão fazer parte dessa flutuação, ou seja, então, a flutuação vai passar por cima desses três, certo? Então, eu tirei dois laterais, só pra gente concluir a conta, dois laterais, dois pra cá, quatro, sobam nove, Eu tenho que ter nove aqui no meio, nove que estão levantados, né, e que vão ficar entre as flutuações Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá certo? Então, tá certinha a distribuição. Se você vai fazer alguma continha dessa natureza, você tem que levar em consideração todos esses fatores, Mas também são contas bastante simples, né, e que não vão te tomar muito tempo. E agora, então, a gente vai partir pra tecer.